Tem um arquivo aqui chamado Controle DualSense, que é um arquivo bem grande, de 5 GB. Eu vou recortar este arquivo e vou colar aqui no notebook. Nós vamos fazer uma transferência do disco externo para o notebook. Vou colar aqui e olha a transferência que nós conseguimos. Estava precisando aqui de algumas portas USB adicionais e não podiam ser portas 2.0 e sim 3.0. Após pesquisar muito, eu acabei encontrando este hub da Baseus. Eu acabei escolhendo este modelo, que é o modelo 4 em 1. 4 em 1 por quê? Porque ele tem uma, duas, três portas USB 3.0 de um lado, mais uma porta USB 3.0 do outro lado e mais uma porta USB-C. E para garantir a velocidade e estabilização da minha conexão, eu optei também em comprar o modelo que se conectava ao meu notebook com porta USB tipo C. No entanto, essa questão de escolher o dispositivo aqui com saída USB tipo C, eu posso usar no meu computador. Porém, se eu quiser também utilizar no meu celular, eu posso fazer a conexão e utilizar este hub USB como o extensor para discos externos do meu celular. Eu comprei este dispositivo no AliExpress, não fui taxado e chegou em menos de 20 dias. Para ser exato, 18 dias aqui no Brasil para mim e no meu endereço. E o valor deste dispositivo para mim valeu muito, muito a pena. Está menos de R$100. Eu, na data da minha compra, eu paguei R$92, já com frete incluso. William, mas por que você escolheu este dispositivo da Baseus e não de outra marca? Bom, primeiramente, porque eu vi no site e na descrição que este aqui é um material ABS de alta durabilidade contra impacto. Obviamente que você tem que tomar o máximo de cuidado com o seu equipamento eletrônico. No entanto, este material absorve bastante o impacto, reduzindo aí os problemas que você possa ter futuramente com o material nem tão durável. O segundo motivo é que eu vi diversos testes gringos e realmente este dispositivo da Baseus é um dos que tem a conexão mais estável quando você está usando todas as portas simultaneamente. Não sei se você sabia disso, mas um dos grandes problemas de hubs USBs, mesmo dizendo que são 3.0, é quando você conecta mais de um dispositivo, você não tem uma transferência com uma velocidade constante. Oscila muito e este dispositivo da Baseus é o que tem um ótimo custo e entrega uma velocidade bem estável para nós. Eu acabei comprando, fiz todos os testes e já para adiantar, para mim, o custo-benefício vale muito, muito a pena. Porém, tem alguns detalhes que eu preciso comentar com você para você não comprar enganado. Acabei de conectar na porta USB, aqui nós temos um LED indicando que ele está ligado e funcionando direitinho. Eu preciso trazer um parecer, um feedback sincero para vocês. É o seguinte, apesar deste dispositivo ser um dispositivo que tem a transferência mais estável do mercado nesta faixa de preço, nós temos sim uma limitação das portas USBs. Nós sabemos que, por padrão técnico, as velocidades de portas USBs são de até 5 Gbps, beleza? Isso nós sabemos. No entanto, este dispositivo não vai alcançar estes 5 Gbps. Isso me fez fazer diversos testes para eu trazer aí uma opinião sincera para vocês. Eu fiz muitos, muitos testes de transferências de arquivo do computador para o HD externo, do HD externo para o computador, do pendrive para o computador, do computador para o pendrive. E, basicamente, nós temos uma velocidade mais alta quando nós pegamos o arquivo que está no HD externo e trazemos para o computador. Quando nós pegamos de um computador e mandamos para um driver externo qualquer, nós temos uma velocidade limitada. O que é muito, muito curioso e não faz muito sentido tecnicamente. Mas, basicamente, foi isso que aconteceu. No entanto, apesar de ser um ponto relativamente negativo deste dispositivo aqui, nós temos uma conexão abaixo de 100 Gbps? Temos. Porém, ela é muito estável. De forma que eu conectei um HD, conectei um mouse, conectei esse meu microfone, conectei um teclado. E mesmo o Hub da Baseus enviando energia para outros dispositivos, a velocidade de transferência de conexão permaneceu estável. E para não ficar apenas no que eu estou falando, nós vamos fazer um teste na prática aqui agora. Eu conectei um USB de um HD externo, um mouse, estou carregando o celular e também estou aqui fazendo o quê? Usando o meu microfone para gravar este vídeo diretamente agora, passando aqui pelo Hub. Ele estava conectado diretamente no notebook, eu tirei a conexão e está passando aqui pelo Hub agora. Ou seja, estamos usando todas as quatro portas USB 3.0. William, mas e a porta USB tipo C? Você não conectou nada? Aí não vai valer o teste. Bom, para você não falar isso, eu acabei conectando mais um dispositivo aqui. Então nós temos um, dois, três, quatro, cinco dispositivos conectados em todas as portas USB. E vamos para o teste de transferência. E tem um arquivo aqui chamado controle DualSense, que é um arquivo bem grande, de 5 GB. Eu vou recortar este arquivo e vou colar aqui no notebook. Nós vamos fazer uma transferência do disco externo para o notebook. Vou colar aqui. E olha a transferência que nós conseguimos. Chegou a bater 1 GB por segundo e já colou. Um arquivo de 5 GB muito, muito rápido. Eu cheguei a falar no vídeo para vocês que é legal vocês levarem em consideração uma velocidade de até 100 MB por segundo, que é uma velocidade média que eu consegui em diversos testes. Neste teste específico, chegou a 1 GB. E com tudo aqui conectado, não desconectei nada. Tudo aqui conectado. Cinco USBs usando ao mesmo tempo. Não quero afirmar para vocês que vocês vão conseguir 1 GB de velocidade, como nós alcançamos aqui agora. A minha média foi em média de 100 MB. Agora nós vamos fazer o teste inverso. Copiar o arquivo que está aqui no Windows interno e vamos mandar para o HD externo. Colar aqui agora. Olha lá. A velocidade está se mantendo próximo dos 100 MB por segundo, que é o que eu acho saudável você levar em consideração. Ou seja, para trazer o arquivo do HD externo para o computador, nós alcançamos velocidades acima de 1 GB. No entanto, como eu disse para vocês, leve em consideração uma velocidade de 100 MB por segundo, que vocês já vão ter de bom tamanho. Se tiver algum pico, por exemplo, deixa eu pausar essa conexão. Eu vou pausar e vou apertar play. Se tiver algum pico acima do 100 MB por segundo, como foi agora, olha lá. Eu simplesmente pausei a conexão e dei play novamente. Nós tiramos o gargalo ali da conexão momentaneamente. Nós tivemos uma conexão mais rápida. E aqui nós temos uma informação importante para a gente pensar. Este gargalo de 100 MB por segundo, ele pode não estar ligado ao hub com estas cinco portas, mas sim à velocidade de conexão de entrada e saída deste HD externo aqui. Vou recortar novamente o arquivo que está aqui no HD externo e vou colar no computador aqui na esquerda. Olha a velocidade de novo. Deu nem tempo. Acima de 1 GB por segundo. Apesar de nós conseguirmos aqui em transferência as velocidades acima de 1 GB por segundo, eu posso dizer um pouquinho mais de transparência para vocês. Contem com uma velocidade aproximada de 100 MB por segundo de transferência. Levando em consideração que nós estamos com as cinco portas USBs conectadas aqui. Inclusive, puxando energia de carregamento do celular que puxa uma energia considerável da porta USB. E aí William, vale a pena comprar? Bom, na minha opinião, vale super a pena comprar, levando em consideração o preço deste dispositivo que nós pagamos. Como eu falei, vou deixar o link aqui abaixo. O valor aproximado, eu paguei R$92 no AliExpress. A versão que eu comprei foi a versão com cabo de 1 metro com a USB tipo C para conectar no meu computador e também no celular, como eu mostrei no início. Mas caso você queira usar apenas no computador com USB 3.0, tem outros modelos com conexões USB 3.0. USB tipo C é legal, que tem inclusive mais estabilidade na conexão. Fiquei muito satisfeito com o produto, espero que eu tenha ajudado vocês também. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!